Quem mira uma vaga no mercado de trabalho se liga nesse dado do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O estudo afirma que até o fim de 2024, um total de 248 mil pessoas em todo o país irá conseguir um emprego no segmento de serviços. E olha que tem gente buscando qualificação, primeiro para, aí sim, assumir um posto. Confira na reportagem. Essa turma de enfermagem de uma instituição de ensino em Governador Valadares tem 22 alunos. O curso começou em fevereiro e tem duração de 3 anos. Sair preparados para o mercado de trabalho é o principal objetivo dos futuros profissionais. Eu escolhi fazer esse curso primeiramente porque eu gosto muito da área e eu escolhi o SENAC porque eu acho que ele é uma das principais instituições que forma a gente para o mercado de trabalho. E o que você está achando das aulas? Eu estou achando, assim, muito boa. Tem profissionais muito qualificados, as nossas professoras. A direção também é uma organização muito legal. O Alane Dias é quem ministra o curso. Ela observa um bom desempenho dos alunos. A gente percebe que os alunos, eles realmente são levados a ser os protagonistas do seu ensino. A gente estimula isso aqui no SENAC. Nós fazemos parte desse desenvolvimento, desse conhecimento, mas o aluno também precisa estar à frente do seu estudo, buscando mais conhecimento. A gente vê isso aqui na turma. Todos eles são bem dispostos a aprender e a desenvolver o conhecimento para entrar no mercado de trabalho. O CAGE, de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, aponta que a previsão até o fim do ano é de 248 mil pessoas empregadas. A nossa procura é muito grande, porque as empresas publicam o Banco de Empregos semanalmente na faixa de 300 a 400 vagas de emprego que nem sempre são preenchidas. É só você entrar no site da Prefeitura, Banco de Empregos, você vai colocar quero trabalhar, vai procurar a vaga que você quer e vai se cadastrar. Esse currículo vai direto para a empresa, ela analisa seu currículo e já entra em contato com você. Só em fevereiro deste ano, Minas Gerais registrou 36 mil novos postos de trabalho. Governador Valadares é uma das cidades que pretendem preencher as vagas disponíveis. A enfermagem é um curso tradicional no Senac, em Minas e também no Senac de Governador Valadares. Nós temos uma demanda alta de procura, temos turmas em andamento e também temos programação de oferta ainda em 2024 de novas turmas. A nossa preocupação não é somente com a formação, a nossa contribuição para o mercado de trabalho, para o comércio, é também encaminhar esses alunos para algumas vagas. Por isso a gente tem uma plataforma de empregabilidade, chama Rede de Carreiras. Essa plataforma é de fácil e simples acesso, é através de um site. O empresário pode se cadastrar para buscar no banco de currículos e também divulgar as suas vagas. E os alunos também fazem seu cadastro de currículo para concorrer a essas oportunidades. Mesmo com o balanço positivo do Caged, essa empresária do ramo de beleza explica que a procura pelos cursos profissionalizantes é grande. Todos os meses nós formamos muitos alunos. A maioria desses alunos vai para o mercado do exterior ou para a cidade do interior. Aqui na cidade realmente ficam poucos. Então quando eu chego a formar um aluno que não vai para fora ou para a cidade do interior montar seu próprio negócio, eu ofereço esse profissional para os meus parceiros aqui da região, porque eu tenho vários salões que são parceiros, que pedem meus profissionais. Em contrapartida, há dificuldades em contratar profissionais da área. A área de beleza não para nunca, né? E ela tem se expandido. Hoje tem outras especializações. No caso da manicure, por exemplo, agora a gente tem os alongamentos de unha, a gente tem a extensionista de cílios. Então toda a área de beleza é anacléssia, é uma área que não para. Até a próxima. E aí